Fala pessoal! Desenvolcamos aqui no Tatuapé, no Templo do Colesterol, na Praça Silvio Romero e nós voltamos aqui hoje para comer aonde? Aqui ó, no Dog do Edinho, no Burger do Edinho. Vamos lá! Estamos aqui sentado aqui esperando o nosso Dog e um dos diferenciais do Dog do Edinho é a quantidade de molho que ele oferece totalmente de graça para os clientes. Então, eu acredito que aqui na Praça tenha cada um tenta procurar o seu diferencial, já que a concorrência aqui é absurdamente ferrenha, né? Imagina vários carrinhos vendendo a mesma coisa, os mesmos insumos, ou seja, é o mesmo pão, é a mesma salsicha, é o mesmo catupiry. E se você olhar, os preços são todos razoavelmente iguais. Todos começam com R$ 9,00 o Dog é um simples e aí vai crescendo de acordo com a vontade, de acordo com o tamanho. Dá uma olhada nesse sanduba que estava sendo feito lá no Dog do Edinho. Eu pedi um Dogão, um dobedeiro grande, eu não quero fazer um dobro. bagão mais simples de R$ 9,00 para vocês darem uma olhada no tamanho dele, ele já deve estar chegando e, aliás, você aí curte os rolês, não é inscrito aqui no canal? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos rolês. Então vamos comer o nosso dog? Dá só um ligo, olha isso, prensadinho com catupiry, com cheddar radioativo, maravilhoso. Gente, quem não gosta disso, quem tem preconceito com esse tipo de lanche, não sabe o tão bom que é isso daqui. Purezinho de batata, temperado. Na primeira mordida eu já peguei a salsicha, batata palha, crocante. E aqui o diferencial mesmo é a roda de molho. Eu estava andando pelos outros carrinhos, molhos, os molhos, cada um faz questão de guardar o seu segredo. Olha a cor disso daqui. O que que será que é isso daqui? Olha isso, olha o tão verde que é isso daqui. É uma maionese muito diferente, lembra uma maionese com alho, lembra uma maionese. Cara, tem até um gostinho de sazão nisso daqui. Esse daqui provavelmente é um molho especial do Big Mac, o Billy Jack. O próprio, o próprio. Esse aqui parece um molhinho tártaro. Realmente, pessoal, o que diferencia um hot dog do outro aqui são os molhos diferentões. Isso daqui deve ser um barbecue. Um barbecue. Um barbecue bem bom. Vamos ver se é uma mostarda de mel. Carol acha que é uma mostarda de mel. Eu acho que é uma mostarda normal, pela cor. Uma mostarda normal mesmo. O que você tem que pensar quando você está num cenário desse e todo mundo está fazendo a mesma coisa é você procurar ter algum diferencial. Eu fui lá tentar saber o que que é isso daqui. É um molho de ervas. Ah, de que marca? Segredo. Aí eu fui tentar também saber o que que era isso daqui. Foi o que eu imaginei. Foi o que eu imaginei. Um molho tártaro. E aí, qual marca? Segredo. Então eu imagino que cada um aqui tem o seu segredinho. Porque é o diferencial dos carrinhos aqui. É por isso que eu falo. O segredo faz toda a diferença. O legal é que você tem alguma coisa que seja seu, que seja único e que só você tem aquela receita. Então procura aí criar os seus molhos. Procura você criar um diferencial para o teu negócio. Se você também está num cenário desse. E se não tiver, eu te aconselho fazer isso do mesmo jeito. E outra coisa, pessoal. Se vocês acham que aqui não dá para ganhar dinheiro, imagina que o dogão do Edinho, ele tem dois. Por falta de um, ele tem dois caminhões aqui na praça. Eu vou deixar aí para vocês, aqui do canal, um convite para participar da maior comunidade de gestão de negócios para delivery e para restaurantes. A minha comunidade. Quer conhecer? Eu te dou quatro aulas para você conhecer. Tem quatro aulas liberadas lá para você. Onde a gente fala de público. A gente fala de criação de cardápio. A importância de conhecer o público para quem você vai vender. Termina de ver esse vídeo. Clica aqui embaixo no primeiro link. E eu te vejo na minha comunidade. Nós temos aula ao vivo toda segunda-feira, às oito horas. Está esperando o quê? Só espera terminar. Bom, pessoal. Cheguei aqui com meus shoes. Eu já dei uma mordida. Olha isso daqui. Olha que topzera do rolê. Bem sequinho. O segredo dos churros é ser sequinho. E ó, tinha muitos sabores lá no carrinho. Muitos, mas muitos mesmo. Se você quiser que eu volte aqui na Praça Silvio Romero e mostre só os doces, tem muita oportunidade aqui de doce. Coloca aí, hashtag, perrone, vem no docinho. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Clica no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Venha fazer parte da nossa comunidade. Então, só vem, galera. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Quem vai editar esse vídeo? Olha que bonito.